Música Bom dia! Está no Aula Extra Classe TV, o programa do Sint-RN em defesa da educação pública. E os educadores municipais de Natal estão ameaçando com uma greve. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com o coordenador-geral do Sint-RN, o professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno! Bom dia, Leilton! Bom dia aos nossos telespectadores, especialmente aqueles que são trabalhadores e trabalhadoras de educação. Então, os educadores e educadoras de Natal têm tido bastante paciência, tentado negociar aí com o prefeito Álvaro Dias, mas parece que travou o processo. É isso, Bruno? Pois é, Leilton! Nós vimos aqui em Natal, no município, tendo uma tentativa de diálogo que se inicia, a gente pode colocar aí nesse cronograma, né? Desde o ano de 2019. No final de 2019, a gente já procurava a Prefeitura de Natal para tratar acerca do reajuste do piso salarial do município, né? No ano de 2020, logo no início do ano, no dia mais ou menos 17 de março, antes do decreto, nós tínhamos discutido com a categoria, já tínhamos feito a Assembleia, no sentido de que a categoria entendia que a proposta de reajuste do piso, ela não era correspondente à totalidade e também ela discriminava os aposentados e as aposentadas do município. Nesse processo, veio a pandemia, em 18 de março de 2020, nós cancelamos nossas atividades, inclusive uma Assembleia que iria tratar já do indicativo da greve, a possível deflagração naquele momento, e passamos a viver uma nova rotina, a rotina que a pandemia estabeleceu para nós. Dentro desse processo, os professores entenderam que aquele cenário era um cenário de muita fragilidade para os estudantes, para a rede de forma geral, né? E não se sentiram motivados aí a fazer um processo grevista, tendo em vista todas as condições e as adversidades colocadas pelo próprio momento. Mas reivindicavam, e nós da direção do centro, tivemos o ano todo fazendo diversas atividades, reivindicando o reajuste do piso salarial no município de Natal. O prefeito, inclusive, foi a uma rádio e disse que, conforme a proposta que a governadora tinha apresentado, ele também faria uma proposta semelhante e faria o pagamento do piso salarial. O governo do estado apresentou uma proposta que foi negociada depois da nossa greve na rede estadual, e em seguida o município não apresentou sua proposta. Tivemos diversas tratativas com o município de Natal, reuniões, inclusive, com a secretária da Educação, que nós fomos lá presencialmente arrancar, depois reunião com o próprio prefeito, várias promessas, né? Inclusive, a de dizer que tinha uma proposta pronta, mas não apresentaria, porque estava chegando aí o período eleitoral e ele estava impedido de fazer isso. E esse ano, nós retomamos essa discussão. Mais uma vez, a prefeitura se comprometeu em apresentar uma proposta para o município de Natal para quitar essa dívida e, na última semana, ela cancelou essa audiência, na verdade, dizendo que não tinha proposta nenhuma para apresentar a categoria. De forma extremamente desrespeitosa, inclusive, a forma como dispensou a categoria, como dispensou a direção do SINTE, sem apresentar qualquer perspectiva, né? Isso cansou a categoria do município de Natal, cansou a direção do sindicato e nós estamos aí discutindo a possibilidade de realizarmos uma greve, porque o município de Natal, além dessa dívida que tem, e, inclusive, dívidas de anos anteriores, porque tem retroativo do piso de 2017 e de 2018 dos aposentados, que não foi pago, né? Temos agora, esse ano, 2020, que nós também não recebemos o reajuste do piso salarial no município de Natal e, no dia 7 de julho, mesmo ainda sem finalizar a vacinação, a Secretaria da Educação anunciou que vai ter retorno presencial das aulas. Então, a Prefeitura não recebe a diretoria do sindicato, a Prefeitura não quita a sua dívida com os professores e ainda está anunciando retorno presencial, sem que os professores estejam imunizados, né? Nesse sentido, estamos aí construindo, no dia de amanhã, uma assembleia, chamando já com indicativo de greve, né? E denunciando a forma desrespeitosa em que o prefeito tem tratado os professores e professoras do município de Natal. Bruno, sobre a greve em si, né? Os professores estão trabalhando em regime remoto, né? Como é que o sindicato pensa em organizar essa greve, né? Diante dessas condições, né? Em que nós nos encontramos ainda por causa da pandemia. Então, a Prefeitura, neste momento, os professores de Natal, eles estão em recesso. Eles finalizaram o ano letivo de 2020, que foi um ciclo realizado aí de forma remota, que vai se iniciar o ano letivo de 2021, a partir do dia 7 de julho. E é nesse reinício, né, de ano letivo, que a Prefeitura está anunciando que ele se dará de forma presencial. A categoria já tem da liberação de anteriores, de que não fará uma greve, aliás, de que não voltará às atividades, sem estar imunizada. E o processo de imunização do Natal é vergonhoso, porque, especialmente na educação, nós temos aí uma grande dificuldade criada pela Prefeitura pela metodologia que criou para fazer essa vacinação. Inclusive, excluir o SINTE das discussões, né? Mesmo havendo o nosso total interesse em discutir a forma como essa vacinação iria ser feita. E havendo um requerimento da variadora de Vaneide, para que a gente pudesse ser incluído nessa discussão, a Prefeitura se reúne com o sindicato das escolas privadas, mas não se reúne com o sindicato para discutir a metodologia. Nós temos um atraso em Natal na vacinação que é maior do que de qualquer outra cidade do Estado. Nós temos municípios que já vacinaram todos os professores, todos os trabalhadores da educação das suas redes municipais. E Natal ainda não conseguiu concluir esse processo pela forma equivocada com que a Prefeitura organizou o processo de vacinação. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. Nas aulas remotas, os profissionais da educação têm trabalho dobrado para adaptar os planos de aula. Atendem aos estudantes a toda hora, até no fim de semana, e bancam com recursos próprios, os equipamentos e custos com internet. Esse é o preço que estamos pagando para não correr risco de morte nas escolas. Há questões mais essenciais do que aulas presenciais. A vida é uma delas. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Sinterrn em defesa da educação pública. Hoje estamos entrevistando o coordenador geral do Sinterrn, o professor Bruno Vital, que está falando sobre a possibilidade de uma greve dos educadores do município de Natal. Bruno, você falou sobre todas as dificuldades que o sindicato está tendo de negociar com o município de Natal. E o sindicato é um sindicato que atua em municípios e também no Estado. Eu gostaria que você falasse aí qual é a diferença desse relacionamento entre o sindicato e a Prefeitura de Natal, e o sindicato e o governo do Estado, por exemplo? Então, a Prefeitura de Natal, ela deveria ser um modelo para as outras cidades. Porque a gente está falando da maior cidade do Estado, a gente está falando da capital, e muitas vezes sua política serve de referência para os outros municípios. Mas, em Natal, nós temos uma grande dificuldade, inclusive, de nos reunir com a secretária do município, por falta de vontade política, por falta de articulação, por incompetência da secretária, que não consegue resolver os problemas da rede. Então, nós, muitas vezes, recebemos compromissos do município que não são cumpridos. Este ano, por exemplo, nós tivemos, no mês de março, uma audiência com a secretária, em que ela se comprometeu em fazer uma nova audiência conosco no mês de maio, e nessa audiência apresentar uma proposta. Chegamos ao final de maio, no dia 31 de maio, tivemos uma nova audiência, em que essa proposta não surgiu na mesa de negociação, mas que ela disse que em uma semana nos encontraria para apresentar essa proposta. Na semana seguinte, essa semana passou, foi cancelada a audiência, foi adiada para a outra semana, que seria a semana passada. Nessa semana passada, mais uma vez, ela disse que a audiência tem que ser cancelada porque não tem proposta. Então, é um município com o qual nós não podemos contar no sentido de garantir que a gente vai ter um diálogo e no sentido de garantir que o que ele diz vai se concretizar. Mente descaradamente para a categoria, mente descaradamente para a direção do sindicato, não cumpre aquilo que se propõe a fazer e debocha da nossa capacidade, inclusive, de raciocínio, da nossa capacidade de organização. Diferente de vários outros municípios que conseguem dialogar conosco quando não tem disponibilidade, colocam que não tem disponibilidade, quando tem, colocam que tem, e tem respeito pelo sindicato em que a gente tem facilidade de chegar para dialogar. No governo do estado, essa é a nossa situação, quando a gente precisa pautar uma discussão, quando a gente precisa saber de uma informação, ainda que não seja aquela que a gente gostaria, a gente tem a possibilidade de fazer o contato, de ser recebido, de ser atendido e de serem colocadas as questões conforme, não muitas vezes do jeito que a gente deseja, mas pelo menos de uma forma que a gente saiba qual é o direcionamento que o estado está tendo para aquela questão que nós estamos perguntando. Então, o município de Natal, a prefeitura de Natal, o prefeito de Natal, tem se tornado um inimigo da educação, tem tratado a educação pública, inclusive, de forma diferenciada em relação à rede privada, porque ele chama o sindicato das escolas privadas, faz vacinação em locais de escolas privadas e desconsidera que a maior parte dos trabalhadores do município na educação são trabalhadores da rede pública. Então, não dialoga com o sindicato, não considera a importância desses profissionais, aliás, tem desvalorizado os profissionais de educação, congelou, manteve um congelamento aí no salário dos trabalhadores de educação no município desde o ano passado. E nós estamos vivendo um congelamento nacional do salário dos servidores neste ano de 2021, mas em Natal isso começou em 2021. Considerando ainda que, além disso, nós temos no município de Natal uma alíquota de 3% para os professores que estão na ativa e reduzir o salário desses servidores. Então, nós temos um salário em 2021 menor do que o salário de 2019. Essa é a situação do município de Natal, que é a capital, tem recurso, o município tem recurso, porque nós temos o levantamento do Fundeb de Natal e das receitas do município. Teve crescimento de receitas, mas a prefeitura não tem a dignidade de nos convidar e fazer uma negociação conosco apresentando uma proposta que a gente pode negociar com ela, que a gente pode apresentar com a contraproposta, se for o caso, a categoria pode discutir isso, mas a prefeitura não tem se colocado nesse papel de tentar resolver o problema dos servidores, especificamente dos trabalhadores da educação. Então, o prefeito se comporta com a postura de quem desconsidera os trabalhadores da educação do município, como se a educação, para ele, não interessasse, não importasse e como se ele tivesse uma inimizade mesmo com a educação pública no município. A prefeitura chegou a dizer que fez uma proposta de pagamento para o SINTE e o sindicato recusou. O que o SINTE tem a dizer acerca disso, Bruno? A proposta apresentada pelo município, ela desconsiderava a totalidade, eu até já falei sobre isso, desconsiderava a totalidade dos 12,84% e desconsiderava também os aposentados. Ela não incluía os aposentados. Então, proposta apresentada, podem ser apresentadas diversas propostas. O que nós dissemos à prefeitura é que a proposta deveria ser complementada. Aquilo que ela apresentou, que foi metade do valor, 6,22%, menos da metade do valor, na verdade, nós até gostaríamos de receber, mas se fosse complementado com o que estava faltando. não existe pagar metade, você tem que pagar tudo. Então, nós poderíamos negociar, estávamos abertos, estamos abertos para essa negociação, mas a gente não aceita uma proposta pela metade. Ou é uma proposta que considera a totalidade, ou a gente não vai aceitar essa proposta. Ainda que o município apresente isso de forma dividida, enfim, mas a gente quer que o valor total seja considerado e que os aposentados sejam incluídos também nessa proposta de negociação. Também não aceitamos uma proposta que exclua os aposentados e as aposentadas, porque eles contribuíram durante anos para o município de Natal e eles precisam ser respeitados. Ok, nós conversamos com o coordenador-geral do CITRN, o professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação no Chaclasse TV. Obrigado, Leilton, e até a próxima. E o programa Chaclasse TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do CITRN em defesa da educação pública. Lembrando sempre que se você puder, fique em casa. Até o próximo.